Pra voltar, pode levar, leva tudo sem dó Ainda bem que eu não sei o número dela de cor Eu não domino, mas vocês dominam Eu não domino não Vamos lá Errou Não precisa me machucar não Abaixa essa arma, já levantei minhas mãos Leva o que for de valor, não assalto Se tá me fazendo é um favor Leva o carro impregnado, um perfume que ela usava Leva essa aliança que pra mim não vale nada Peraí, onde é que você vai? O mais importante é que você não quer levar Leva o seu celular E se eu beber eu vou querer ligar Chorando e implorando pra voltar Pode levar, pode levar Leva o meu celular E se eu beber eu vou querer ligar Chorando e implorando pra voltar Pode levar, leva tudo sem dó Ainda bem que eu não sei o número dela de cor Essa música eu vou muito louca, gente Louca Ladrão Valeu, gente, por ter participado comigo, hein Valeu